Estamos de volta com o Bande Cidade, você confere agora a última reportagem sobre os candidatos a prefeito de Florianópolis. Destaque para o candidato doutor Ricardo Vieira do Solidariedade. O candidato Ricardo Camargo Vieira do partido Solidariedade é natural da cidade de Pelotas no Rio Grande do Sul. Doutor Ricardo é médico formado há 18 anos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atua na área de clínica médica e medicina de família e comunidade. Na política, já foi vereador em Florianópolis por dois mandatos, de 2009 a 2016, e durante o período legislativo esteve à frente das questões da saúde do município. A construção do futuro como a prioridade número um das nossas ações. Nós queremos ter uma cidade saudável, uma cidade que seja includente, uma cidade que seja boa para todos nós vivermos. Sou médico, tenho vivenciado no cotidiano o quanto que a falência das políticas públicas tem desaguado na saúde do nosso município, assim como também nos problemas relacionados à desigualdade social, e que acabam sendo objeto de trabalho da política de assistência social no município, que também está com grandes dificuldades. Então, nós termos um diálogo com a cidade toda, trabalharmos transparentemente e com participação da cidade, nós vamos conseguir olhar para o futuro e construir um caminho melhor para Florianópolis. Nós temos a avaliação de que a educação do município tem sido falha no sentido de construir cidadãos participativos na nossa cidade, cidadãos completos e que possam ter criatividade e empenho para ajudar a construir a nossa cidade. Nós temos excelentes professores, excelentes profissionais da educação, nós temos que cuidar deles, retomar a nossa capacidade de ensinar as nossas crianças para serem bons cidadãos e estejam prontos para o futuro de Florianópolis. A nossa saúde, ela falhou em dar acesso para a população. Nós temos quantidade suficiente de profissionais na prefeitura, o que falta é gestão. Nós temos o objetivo de requalificar o atendimento nos postos de saúde, termos 250 equipes de saúde da família atendendo a população e com isso nós vamos conseguir acabar com as filas no posto de saúde, fila na UPA e fila na emergência do hospital. Nós temos que ter dois olhares, cumprir com o papel da prefeitura de lidar com a desigualdade social e fazer com que a prefeitura esteja presente, principalmente nas áreas de vulnerabilidade social e ao mesmo tempo nós temos que integrar o braço da prefeitura que é a guarda municipal ao cotidiano da cidade, tendo uma presença mais ostensiva e fazendo com que a guarda municipal tenha um papel cidadão, ou seja, melhorar a condição social da cidade. A mobilidade é fruto da falta de planejamento urbano e da política urbanística da prefeitura. Nós vamos implementar o planejamento urbano participativo e, além disso, nós vamos incrementar os modais coletivos da nossa cidade. A principal medida vai ser transferir a receita da Zona Azul para o transporte coletivo. Nós poderemos ter passagem a R$ 2,50 com mais qualidade e rapidez para os ônibus da nossa cidade. A pandemia nos mostrou que a qualidade de vida está intrinsecamente ligada à questão da renda e do emprego. Nós vamos desenvolver centralidades e microcentralidades pela cidade, nos bairros e fazer com que a presença da prefeitura seja um estimulador da microeconomia. Nós vamos incentivar com incentivos fiscais e com outras medidas para que os pequenos empreendedores, os microempreendedores, tenham local para incubadoras sociais e possam desenvolver o seu papel e retomar a qualidade de vida, a renda e o emprego da nossa cidade. Futebol, o Figueirense enfrentou vitória em Salvador, perdeu por 3 a 0, demitiu o técnico Elano e contratou o Jorginho para a sequência da Série B. É o destaque do esporte. O Vitória aproveitou os erros do Figueirense no começo da partida e abriu o placar com Fernando Neto. Aos 22 minutos, Léo Ceará aumentou a vantagem. Na sequência, uma queda de energia interrompeu o jogo por 21 minutos. Na volta, o Figueirense até tentou descontar, mas o rubro negro manteve o domínio da partida e Guilherme Rende fechou o placar no barradão. Final de jogo, vitória 3, Figueirense 0. E nesta sexta-feira, o Figueirense anunciou a demissão do técnico Elano. Saíram também os auxiliares técnicos, o preparador físico e o preparador de goleiros. Elano dirigiu a equipe em 17 partidas. Foram 3 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Um aproveitamento de 29%. Hoje mesmo, o clube anunciou o novo técnico. É Jorginho, que treinou os Juventus de Jaraguá do Sul no campeonato catarinense deste ano. O novo técnico de 55 anos estreia no comando do time na próxima sexta-feira, 20 de novembro, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Ainda pela Série B, tem catarinense em campo neste momento. É o Havaí que enfrenta o Paraná Clube no estádio da Ressacada. A partida começou às 6h30 da tarde, está no primeiro tempo, e o placar aponta 1x0 para o Paraná Clube, gol marcado por Renan Bressan, aos 4 minutos do primeiro tempo. Amanhã, às 2h da tarde, tem o jogo de volta na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Havaí Kinderman e São Paulo na Ressacada vai ter transmissão aqui da Band. As leuas de caçador chegam com vantagem para o confronto com São Paulo neste sábado. No jogo de ídolo, Havaí Kinderman venceu por 3 a 1 o tricolor na Arena Barueri. O time Azurra pode empatar ou perder com um gol de diferença, que garante vaga na decisão do Brasileirão Feminino. Agora a gente tem esse jogo muito importante, que é o jogo da volta. É claro que cada jogo é uma história. É sempre muito bom estar jogando em casa, e a Ressacada traz uma coisa muito especial para a gente. Havaí Kinderman e São Paulo se enfrentaram apenas duas vezes na história, sendo um empate na primeira fase deste Brasileirão e a vitória Azurra no primeiro jogo das semifinais. O Kinderman busca chegar à segunda final do Brasileirão, para quem sabe conquistar o tão sonhado título nacional. Havaí Kinderman e São Paulo se enfrentam neste sábado, às duas horas da tarde, na Ressacada, e tem transmissão ao vivo aqui na TVBV. E por falar da transmissão, na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino aqui na Band, ela vai ser comandada exclusivamente por mulheres. Narração de Isabelle Moraes, comentários de Aline Calandrini e Milene Domingues, e reportagens da nossa Cacau Corazza aqui da TVBV. Não perca, hein? Olha, um projeto muito bacana aqui em Florianópolis, pretende escutar crianças e entender o que elas querem para a cidade onde vivem. A ideia é que, por meio de oficinas de arte, as crianças consigam expor para os políticos os sonhos e os desejos. Em época de eleição, o que mais se discute são os problemas que as nossas cidades enfrentam e as propostas de melhorias. Em momentos como esses, os adultos normalmente são os personagens principais dessa história. Mas as crianças também fazem parte e vivem ativamente a cidade. Pensando na importância das crianças, é que a ONG Usina da Imaginação de Florianópolis criou uma iniciativa que discute com os pequenos os desejos e sonhos que eles têm para as suas cidades. Eu queria chamar a atenção sobre a importância de a gente olhar quais são as propostas que trazem os candidatos para construir uma cidade que é acolhedora para as crianças. A ideia é que as 15 crianças produzam obras de arte inspiradas na cidade que elas sonham. Através da campanha Criança é Prioridade, esse tipo de iniciativa pede o comprometimento dos candidatos à Prefeitura por meio de um termo de adesão à campanha, que já foi enviado aos 912 concorrentes às prefeituras do Estado. E olha só, é lei, viu? A criança tem sim o direito de participar da formulação de políticas públicas. É a Lei 13.257 de 2016, conhecida como o Marco Legal da Primeira Infância. Essa lei determina a criação de políticas públicas que garantem o direito da criança e a sua condição como cidadã. O que todos queremos é que a nossa sociedade possa olhar para os sonhos desses pequenos e fazer com que no futuro eles se tornem realidade. Ficamos por aqui. Vote com consciência no domingo. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Tchau.